Tá gravando? Alô? Tá gravando, Gu? Tá gravando, né? Tá gravando, ô? Alô, alô, alô? Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo. E, mano, hoje estamos aqui no csgo.net, o melhor site do universo de abertura de caixa. Se você quiser entrar no csgo.net, o link tá aí na descrição. Clica aqui nesse botãozinho verde na esquerda e utilize o cupom promocional REI pra você ganhar 40% de bônus no seu depósito. E, além disso, além de ganhar esses 40% de bônus, você ainda participa do sorteio mensal do mês de dezembro, que vai ser finalizado no dia 10 de janeiro. Eu tô gravando esse vídeo no dia 6 de janeiro, então ainda tem 4 dias pra participar. E esse sorteio mensal do mês de dezembro são simplesmente 23 mil reais em facas, sendo elas 5 butterflies e mais 10 facas, totalizando 15 facas no sorteio pra 15 vencedores diferentes. E o único requisito pra participar desse sorteio, utilizar o cupom REI no csgo.net e preencher o formulário que tá aí na descrição. Quanto mais vezes você depositar no csgo.net, mais entradas você vai ter no sorteio, maior é a sua chance de ganhar uma dessas 15 facas. Vamos lá, guys. Eu tô com 8 mil coins aqui no site. Eu quero tirar alguma parada da hora. Não sei o que eu vou pegar hoje. Vou pedir auxílio aqui para os universitários, é. Tem algum universitário no chat? Pega uma luva tartaruga. É universitário NA, né? Caixinha de faca, caixinha de faca. A galera tá querendo que eu abra a caixa de faca, velho. Final de ano passou e a gente tá com falta de caixa de faca. Galera, tudo com 13º, né? Só que ainda temos a caixa Hyperknife. Mamamos. 5% para uma Driver Glove Screenson Wave. Wave! Chama, papito! Fizemos uma SSG Dragonfire de 93 coins. Tirar uma Driver Glove Screenson Wave de 1.200 coins que vale 167 dólares. Vamos tentar essa baioneta aqui também. Vai que, né? Não. Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Faz mais dois aprimoramentos desse. Puta, vai dois aprimoramentos de 5%? Tem essa Karambit Marble Phase, que seria um tanto quanto interessantíssima, passou. Esqueleto um Crimson Wave é bem legal, viu? É bem legal aí, Esqueleto um Crimson Wave. Butterfly Doppler. Olha o Fett chegando pra fuder com nós, velho. Não foi. O que dá pra gente tentar fazer também, velho, é arriscar essa luva que a gente já tem pra Butterfly Doppler. Ah, eu vou arriscar, velho. So close, velho. Ô, Fett, você me lascou, velho. Você me ripou. Você sabe, né, que você é o responsável por isso. Ai, meu Deus do céu, velho. Eu acho que eu já fui, viu, guys? Eu acho que eu já fui passado. Ai. Eu acho que eu já fui passado, velho. Puta que bril. Chama do rei do profite, irmão. Chama. O zentos e noventa e dois virou uma Butterfly de sete mil setecentos e trinta e cinco coins. Aproximadamente mil e setenta e cinco dólares, irmão. Vamos pegar essa Butterflyzinha pra nós, irmão. Mano, eu vou abrir uma caixa do cachorro. Duas caixas do cachorro. Duas caixas do cachorro em comemoração. Salve, meu cachorro lindo. Vem uma M4 X-Ray. Não sei se valeu, não. Ele tem mais mil coins, mano. Pra gente arriscar em alguma coisa muito top. Cara, um beat case hardnage com treze por cento. Então, pé. Ih, morremos na praia. Morremos na praia pelo andar da carruagem ali. Agora é só esperar chegar essa Butterfly. A gente começou com oito mil coins. Aí vocês vão me falar. Pô, Saulinho, você saiu no prejuízo. Só que negativo, irmão. Sabe por quê? Pra eu ter esses oito mil coins, eu precisei depositar oitocentos dólares, tá? Oitocentos dólares. Oitocentos dólares dá cinco mil setecentos e cinquenta e cinco coins. Porém, eu utilizei o cupom REI. Isso me deu quarenta por cento de bônus. Quarenta por cento de bônus em cima de cinco mil setecentos e cinquenta e cinco, dá os oito mil coins que a gente começou. Então, a gente depositou oitocentos pra fazer a retirada dessa Butterfly de mil e setenta e cinco. Fora que essa Butterfly, na Steam, vale mais do que o site tá falando. Usei o seu cupom e tirei uma Shadow Daggers na caixa Sahar com zero ponto... Ah, não. Manda o seu perfil pra gente ver aí na live. Nossa. É real, velho. Ele pegou a Shadow Daggers Fade, trocou pra Talon, depois trocou pra Huntsman e no final das contas saiu com a Bayoneta Brightwater. Mano, essa Bayoneta é muito louca, irmão. Por falar em Bayoneta Brightwater, essa daqui vai ser de vocês. De graça. Exclamação rifa aí. Você gasta os pontos do canal que você farma de graça aqui assistindo a live. Entra na rifa, compra quantas rifas você quiser e tem a chance de ganhar essa Bayoneta Brightwater Minimal Air de mil e seiscentos reais. Quem tá assistindo isso daqui no vídeo, a minha Twitch é twitch.tv barra saulo, tá? Então vem assistir a live. Velho, tinha chegado essa daqui pra nós, hein? Só que acabou que eu não vi. Só dá uma olhada como que viria essa faquinha. Ah, eu ia recusar, velho. Nossa, float 0.009, velho. Esse pack eu aceitaria, velho. Mas vamos solicitar de novo aqui. Ih, ela não tá disponível. Talon fade. Arrisca na fade. Existe um mundo onde essa Talon venha com bastante fade? Eu ia na Butterfly. Tem mais chance de vir fade do que blue jam. Realmente. Fade, fade. Eu vou riscar nessa fade, então. E com a grana que sobrou, guys, eu vou tentar uma AK Casey Hartnett, velho. Vai, 25%. É nossa. É nossa, 200 dólares. Porra, saímos benzão, velho. Saímos com 8.600 coins, mais ou menos. Sabe um bagulho que eu tô percebendo, guys? Cês tão esquecendo de deixar o like nos vídeos, irmão. Olha esse vídeo aqui. 23 mil visualizações. 200 likes, irmão. Porra. Eles não dão like, velho. Será que tá com delay os likes? Existe esse mundo? Guys, eu vou tentar bater 300 likes aí, então, velho. Porra, baixou um like. Chegou a faca. Veio stat track. Já temos um ponto negativo. Vamos ver ela dentro do jogo. Ó. 0.006. Pattern 154. 154. É, 83. Mas pelo float... Não, 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 não. É stat track. Ainda devolve e pega outra. É, eu acho que eu vou seguir essa dica. No pior dos piores dos cenários, a gente grava outro vídeo e tenta fazer essas skins virar alguma coisa mais absurda. Tipo isso daqui, ó. Eu só cliquei aqui porque eu sabia que não ia dar. Tinha um mundo que o Saurinho ganhava. Será? Era 22%, né? Vamos só fazer o teste. Se der bom é porque a Dragon Ball daria bom, velho. É, a gente ia perder. A gente ia perder. Guys, vou solicitar agora a AK pra gente ver como que ela vai tá. E eu não sei se eu dou uma brincada com essa talon. Eu vou deixar ela quietinha aqui. Depois eu vejo se eu solicito ela de novo ou se eu meto o logo pra alguma outra coisa, tá ligado? Porque, velho, dá pra tentar pegar essa Butterfly 50%. E 50% é chance, velho. Ó, Butterfly Gamma Dope. Alpe Dragon Lore 20%. Não vai, porra. De novo? De novo eu vou fazer isso, velho? Porra, só comete o erro duas vezes que é otário. Guys, chegou aqui a AK. Ela veio testada em campo. StatTrek com quatro adesivos runtime. Existe um mundo que ela veio com bastante azul? Bum. Ó, eu vou falar pra vocês que tá legal, né? Float 023. Tá um bagulho legal, velho. Tá psicodélica. Que isso? Psicodélica, velho. Ó, o cano full blue quase. Tem só uns detalhezinhos dourados. Ah, gostei, velho. Vou pegar. Nem que seja pra sorteio pra vocês aí. Peguei, peguei. Novo item no inventário. Tá lá, velho. Deixa aí nos comentários se vocês querem sorteio dessa casinha. Deixa aí que eu vou ler um por um. E eu me comprometo nesse vídeo a deixar coraçãozinho no comentário de todo mundo. Eu vou, eu vou, eu vou. Ou talvez não vá. Cinco, quatro, três, dois, um. Pumba. Mano, essa é a AK que a gente pegou hoje. Mano, eu achei ela bem interessante, mano. Ela tá bem brilhante. Tá com bastante dourada e bastante azul ao mesmo tempo. Mano, tá uma AK assim que se eu visse alguém usando no jogo, eu ficaria assim, mano. Que AK foda que você tem. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa AK. Deixa aí nos comentários se vocês acham que eu devo sortear essa AK. Mas não vai ser pra galera do YouTube, não. Vai ser pra galera da Twitch. E você que tá no YouTube pode se tornar dessa galera da Twitch. É só chegar junto. Twitch.tv barra saula. Assiste as lives todos os dias. Todos os dias sorteio, irmão. É isso. Essa AK aqui pode ser que eu sorteio pra galera que me assiste aqui na Twitch, fechou? Então, meus lindos. Esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Se inscreve no canal. Eu vou ver o que eu vou fazer pra ela tá long. Não sei se eu solicito ela de novo ou se eu tento alguma loucura. Mas acompanha o canal que provavelmente vai ter vídeo disso, fechou? Eu ainda nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, men. Tchau, tchau, tchau.